No Vale do Aço, a Polícia Militar Rodoviária realiza uma operação de fiscalização durante o feriado de Tiradentes. A gente vai falar com a Gisele para saber como é que está a movimentação nas estradas por lá, né Gisele? Sempre chega feriado a preocupação das forças de segurança da estrada aí, né Gisele? Olá Nico, eu estou aqui na BR381, saída para governador Valadares e um dos principais acessos também ao litoral baiano. E a gente já percebe um fluxo intenso de veículos hoje pela manhã, porém também está menor a movimentação em relação ao feriado da semana passada. Eu converso com o Major Ednilson da Polícia Militar Rodoviária. Major, em relação ao feriado da semana passada, está mais tranquilo um pouco? Bom dia, bom dia a todos. Esse feriado a gente está percebendo aí um menor número de veículos nas rodovias. No feriado da semana santa, foi o último feriado que nós tivemos, nós tivemos volume maior de trânsito nas estradas aí. Agora, qual é o efetivo que foi empregado para essa operação que vai até domingo à noite? É, a operação iniciou no dia 20 e vai até o dia 23, zero hora do dia 23. Nós empregamos todo o nosso esforço ordinário, policiamento normal, ordinário, além dos militares que atuam na administração. Então, os militares que atuam na administração estão sendo empenhados hoje e no dia de domingo também. E no sábado, na sexta e sábado, que é hoje e amanhã, nós estaríamos com o nosso policiamento reforçado com esses militares também. Em relação às infrações, o que já pode ser notado o Major? Quais são as principais infrações ainda cometidas pelos motoristas? A gente ainda percebe muitos motoristas trafegando sem o cinto de segurança. Alguns veículos com documento atrasado e em mal conservação, em estado de mal conservação. Então, nós temos feito essas abordagens pontuais aí, visando retirar esses veículos que não têm condições de rodar, que podem trazer algum transtorno para o usuário da via. Agora, quem for pegar estrada hoje à tarde, quais as principais orientações da polícia? A orientação é verificar se o seu documento, se a sua CNH está em dia, se ela não está vencida, se o documento do veículo está pago, quitado e está com o CRLV do ano de 2022. O 2023 nós não estamos cobrando ainda, mas o 2022 está sendo cobrado. E verificar as condições gerais do veículo, pneus, água, óleo, se ele está com para-brisa ou algum vidro quebrado. E as condições gerais de funcionamento do seu veículo. Agora, além dessas fiscalizações relacionadas ao trânsito, ao fluxo e também as questões do veículo, a polícia também vai estar de olho em situações que, porventura, suspeita de crime, né? Além das ações de trânsito que nós desenvolvemos nas rodovias, nós também temos a preocupação primordial que é quanto à segurança pública, a segurança dos usuários da via, no que tange a vamos coibir o tráfico de droga, coibir as armas irregulares que estão, porventura, passando nas rodovias com aqueles indivíduos, com os infratores. Então, nós temos aí esse trabalho também de fazer a segurança pública nas rodovias. Ô Nico, lembrando que a operação vai até domingo, até às 11h59 da noite. Então, portanto, motoristas que irão voltar de viagem, ficarem atentos a toda a situação envolvendo o trânsito, também essas operações da polícia, porque a polícia vai estar de olho para a gente ter um feriado tranquilo. Gisele Ferreira para o Balanço Geral. Sim, Gisele, tem um feriado tranquilo, né? Cada qual, com a documentação tudo em dia, tudo regular com o carro, carro revisado, para não ter também aquela sequência de acidentes que a gente sempre traz no pós-feriado, né? É uma tristeza para a gente. Tem gente que acha que a gente gosta de falar disso. Não. Então, aí chega segunda-feira aqui, primeiro bloco Balanço Geral, só homicídio. Segundo bloco, só acidente. Ah, ninguém aguenta isso não, né? Perdemos uma pessoa querida aqui essa semana, ali no trecho de Antônio Dias lá, ó. Misericórdia.